Ô vida Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabunda É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu É o ferinha Arte M divulgações Arte M divulgações A qualidade que você procura É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E jogar em mim E jogar em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não bate no peito Tudo nessa vida vai e volta A menos eu É o ferinha É o ferinha Com perfume cheiroso Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Ascensor que é rico Escolheu a bebida Abre um sorriso e diz É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu Eu em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas E chega um garçom Tá de suferinha velho Molhado e sem defeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Pra não magoar Quem também tá aqui Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Eu em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Juntos Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela Atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estrela atual Idiota Não tem volta Sou estrela atual Idiota Ô vida Se você não for insofrível Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi ou sediou Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A de som ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Não tá me fazendo bem E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir E a pior parte vai ser minha A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te encontrar E te contar o quanto que eu sofri quando te perdi Rua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso, Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Dói Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mas eu penso em nós Dói E todo som que o DJ toca É um gatilho e eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói 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 A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói E todo som que o DJ toca É um gatilho e eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você Dói 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 A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói 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 Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Fica molhadinho, aí essa língua passando O repertório que machuca, velho Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei, você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa, com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que, por que, por que, eu sem você já não durmo Nem sei o ar Nem sei o ar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena 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 Sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procura entender porquê Eu sem você já não durmo, nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena Oh vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazer bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso E meio por acaso conhecer alguém E a pior parte vai ser minha Por não resistir E meio por acaso E meio por acaso Poderia estar bem melhor Poderia estar bem melhor Poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém E mais não Vou te prender Vou te prender Mais não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E foi você que me escolheu quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber me atragou no meu cais E agora quer me deixar, não, não posso aceitar Quem jamais vai separar o navio e o mar E sem ninguém, por favor compreenda Sem ninguém, sem ninguém numa ilha só E foi você que me escolheu quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber me atragou no meu cais E agora quer me deixar, não, não posso aceitar Quem jamais vai separar o navio e o mar E sem ninguém, por favor compreenda Sem ninguém, sem ninguém, vem E sem ninguém, por favor compreenda Sem ninguém, por favor compreenda Sem ninguém, sem ninguém numa ilha só Vem com a cereja do nome, meu filho É pra se apaixonar e dançar com a ladinha Bora clube, bora clube, bora clube Basta em mim Atualizou Seretado Olha clube Tá ok Tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua marquinha de biquíni Dá maior pressão Tô querendo rever Esse teu pacotão Toma, 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 toma Viva lá, ê, brisa, ê Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Viva aqui, faz assim Vem que vem que vem em mim Que hoje eu tô facinho Do que tô bem vendo Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Essa é pra tomar cachaça E pra bater no paredão, menino Estalos, vem de papá Peraça do túmulo, filho, vem Não tá ok, tu é gostoso Então joga tutão Vem que vem, outra vez Senta pro chefão Sua marquinha é de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Se o teu tacotão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Alvinvão no basinho Então toma, 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 toma E bola e brisa e hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer pode até subdecer No papim faz assim, vem, 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 vem em mim E hoje eu tô facinho, tô, que tô, que tô facinho Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma E putariazinha gostosa, hein? Então toma, 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 toma Bota os tempos pra trabalhar, vai menino Arrocha, garota, 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 garota Vem com a celeste do dogue Pra você apaixonar E dançar com a gente Ao vivo no doce E dançar com a celeste do dogue E dançar com a celeste do dogue E dançar com a celeste do dogue